Calourosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, meus amigos, hoje vamos fazer um vídeo que é uma espécie de viagem introspectiva às minhas raízes ideológicas. No vídeo de ontem eu recebi algumas críticas relativamente à forma como caracterizei o Putin. Enfim, em linguagem de esquerda seria discurso de ódio, na minha são críticas normais. Mas, em todo o caso, eu não venho aqui contrariar aquilo que disse ontem. Muito pelo contrário, venho reforçar e, além do mais, clarificar algumas ideias. E há sempre uma nota importante. Fazer mais um vídeo ajuda-se sempre o algoritmo. Em todo o caso, houve alguns comentários que diziam Epá, está calado, não percebes nada disto, não percebes nada de geopolítica. E eu aqui vou ter que vos dar razão. Quem vir o meu vídeo de ontem e estiver numa perspectiva de geopolítica vai dizer que eu não percebo nada de geopolítica. Porque o vídeo de ontem não era sobre geopolítica. O vídeo de ontem era sobre a matriz ideológica e política do próprio Putin e do seu próprio regime. Tão simples quanto isso. Agora, se quiserem ver mais tópicos ou vídeos relacionados com a matéria de geopolítica ou relações internacionais, eu já fiz cerca de duas lives e dois ou três vídeos que eu posso deixar aqui nos comentários afixados ou na descrição. Vocês podem ver e, no final, ou mudam de opinião ou continuam a dizer que eu não percebo nada disto. E aí, meus amigos, é completamente justo. Podem discordar de mim e ainda bem que não estamos na Rússia. Houve outra coisa que despertou a minha atenção e aqui devo dizer que me incomodou um pecado. Ao contrário das outras críticas que são normais, a gente está aqui é para discordar e debater. Agora, isto aqui foi pouco. Mas confesso que me incomodou ligeiramente. Pessoas que diziam que não critiques o Putin porque o Putin é um bastião dos valores conservadores e cristãos. Bem, eu não sei qual é a vossa visão do cristianismo. Mas eu tenho a incerteza absoluta que Nosso Senhor Jesus Cristo não fica muito feliz a ver bombardeamentos na Chechénia, na Geórgia, na Ucrânia e na Crimeia, tudo num espaço inferior a 20 anos. O Ocidente, neste momento, é liderado por uma elite globalista que tem como objetivo erradicar soberanias nacionais e construir um governo cada vez mais globalizado. Tem vindo a ser assim desde o final da Segunda Guerra e vai continuar a ser assim no futuro. Não tenho a menor dúvida. É um pouco a imagem daquilo que defendia Jamónia para a União Europeia no seu inevitabilismo gradual da integração, em que os países perdem soberania para as organizações supranacionais e a organização mora ganhar essa soberania perdida pelos Estados-nação. E nos sistemas de governação global nós temos três grandes perspetivas teóricas. Nós temos os hiperglobalistas, dentro desta tese que eu referi agora. Temos os transformacionistas, onde eu próprio me incluo. E temos os céticos, que têm uma crítica aritmética, económica, perante aquilo que é a globalização. Dizem que a globalização não existe e que, na sua essência, a globalização não nos torna mais diferentes para aceitar a nossa diversidade. Tornem-nos mais iguais e menos benevolentes perante aquilo que é a diferença. E as pessoas que estão no meio, neste caso eu, mas com umas tendências mais céticas do que hiperglobalistas, sem dúvida, eu acredito na crítica económica que existe por parte daqueles que são céticos. Mas, ao mesmo tempo, não descreem naquilo que é a globalização e a perspectiva hiperglobalista. Isto existe. Agora, em determinados aspectos, tem que ser combatido. E Putin combate a perspectiva hiperglobalista. Não tenham a menor dúvida disso. Agora, Putin é uma alternativa, mas não quer dizer que seja a alternativa correta. A mesma coisa se passa em Portugal com exemplos simples. O Bloco de Esquerda é, efetivamente, uma alternativa ao Partido Socialista. Mas não faz do Bloco de Esquerda a alternativa correta. E eu percebo porque é que alguma direita não quer demonizar Putin. É simples. O Ocidente carece de uma figura que defenda aquilo que são os seus interesses, numa perspectiva um bocado mais masculina, mais bélica, mais poderosa, mais firme. E, neste momento, Putin apresenta isso, mas não o apresenta de uma forma propriamente correta dentro daquilo que são as matrizes ideológicas do próprio Ocidente. Putin não é democrático. Putin envenena os seus opositores políticos. Não nos deixemos enganar por isso. É verdade que o Ocidente, neste momento, tem tudo menos de exemplar. Mas, olharmos para Putin como uma alternativa viável àquilo que é a hegemonia hiperglobalista, meus caros, não contem comigo. Que Trudeau e Macron são ditadores disfarçados? Verdade. Que Biden tem uma perspectiva política bastante irrisória, nomeadamente a nível do intervencionismo externo. Eu próprio sou um crítico do intervencionismo externo dos Estados Unidos. Portanto, também não posso ser a favor do intervencionismo externo russo. Seria hipócrita intelectualmente da minha parte. E que a União Europeia e a NATO tiveram comportamentos errados e inarráveis ao longo dos anos? É verdade. A União Europeia, com a sua autocracia de soft power a nível da vacinação e hipocrisia a nível dos refugiados, com slogans unidos na diversidade e depois bancam milhões de euros para a turquiosa colher em vez dela própria, e a NATO, enfim, com vários acontecimentos, o Kosovo em 99, a Liba em 2011, ou até, se quiserem, mais recentemente, aliás, não mais recentemente, mas de forma mais antiga, quando colocaram os mísseis nas fronteiras da União Soviética na Turquia e na Itália e ficámos muito surpreendidos quando depois recebemos mísseis em Cuba, enfim, tudo isso é verdade, meus amigos. Agora, nós neste momento, olharmos para Putin como uma solução viável às hipocrisias do Ocidente, não é viável. Não é. Eu não consigo ver as coisas assim. E, portanto, nem tanto a oito, nem tanto a oitenta. E talvez não fique bem dizer isto e associar à pessoa que vai aparecer a seguir, mas se calhar a solução não é a primeira opção nem a segunda opção. Se calhar a solução é mesmo uma terceira via. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muitam um like, subscrevam e partilhem. Concordem nos comentários ou discordem de mim nos comentários. Concordar é bom porque, enfim, quem é que não gosta de uma boa massagem ao ego? E discordar também é bom porque qual é o algoritmo que também não gosta de uma boa massagem ao ego? Em todo o caso, obrigado por estarem aí, gostando ou não. Estamos cá para isso. Cultivem-se e até à próxima.